Bom dia pessoal, hoje 4 de março de 2023 Vou estar mostrando para vocês aí alguns pássaros que chegaram para nós Agapornis na promoção, temos ainda algumas calopsitas Headhump, e eu vou estar mostrando no vídeo para vocês, beleza? Agapornis, Personata e Fischer D120 por R$ 78,00 cada Aqui temos mais uma gaiola de Agapornis Personata e Fischer, D120 por R$ 78,00 cada R$ 78,00 cada Agapornis Aqui eu tenho alguns Headhump, alguns Headhump de comum Uns Verde, um Arlequim e umas Lutina Os Headhump de Verde e Arlequim, R$ 120,00 cada pássaro A Lutina, R$ 160,00 cada pássaro Tão bonitos os bichos, hein? Calopsita Albina R$ 190,00 parcelado em até 4 vezes Ou a Vista, R$ 140,00 na promoção A Vista, R$ 140,00, hein? Chegou um lote de calopsita cara amarela para nós também R$ 160,00 parcelado em 4 vezes Ou R$ 120,00 a Vista Apenas R$ 120,00 a Vista Casal de Headhump de Macho Upalino Verde e Fêmea Upalina Azul De R$ 450,00 por R$ 350,00 Cascotas bem vermelha Bonito bicho, hein? Casal de Headhump de Opalino Verde De R$ 370,00 por R$ 310,00 o casal R$ 310,00 o casal Casal de Headhump de Macho Upalino Verde e Malmarcado Fêmea Azul Canela De R$ 370,00 por R$ 310,00 o casal Casal de Headhump de Opalino Verde e Malmarcado De R$ 375,00 por R$ 275,00 cada casal De R$ 375,00 por R$ 275,00 Temos um casal de Burk e Gaviãozinho também aqui, ó Disponível Tão bonitos os bichos, hein? R$ 460,00 o casal Pessoal, vou estar falando para vocês também Num vídeo na sequência Eu vou fazer um outro vídeo A loja Agropecuária Rubarbosa Em São José dos Pinhais, Paraná Está fazendo 12 anos de loja Agora é dia 7 de março Então nós estamos com uma promoção A cada R$ 30,00 em compras Você ganha um cupom Para concorrer a 12 prêmios São 9 cestas da linha PET Com produtos para pássaros São 1 gaiola E 2 vale-compras no valor de R$ 300,00 Aqui na Agropecuária Rubarbosa Venham conferir Eu vou mostrar tudo isso no próximo vídeo agora